Senhor Deus e Pai, te agradeço, Senhor, por este momento de comunhão, onde nós sentimos a Tua graça, o Teu revestimento, e nós nos sentimos, Senhor, blindados pela oração do Teu povo, os nossos irmãos. Mulheres de oração, homens de oração, pessoas que estão iniciando a Sua fé, mas eu quero Te agradecer, Pai, Te agradecer por tudo, Te agradecer, Senhor, pelo Teu Evangelho que nos trouxe até aqui. Nós não temos capacidades, nós temos muitas limitações, mas o Teu nome e o Teu Santo Espírito levanta as pessoas certas, para estar ao nosso lado, nos ajudando nessa batalha. Então, Pai, eu quero Te agradecer por tudo, pela vida dos meus irmãos, pelas orações, pelos conselhos, pela demonstração de apoio, pela demonstração de concordância naquilo que nós pensamos e defendemos. Deus, muito obrigado, ó Deus, muito obrigado. Nos dá graça, nos protege da mão dos homens malignos e da peste perniciosa. Nos esconde debaixo das Tuas asas. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém e glória a Deus. Amém.